Música Está começando agora mais uma edição do Assembleia Notícias O governador Ricardo Coutinho entregou a bonificação de policiais civis, militares e bombeiros e assinou a inclusão dos agentes penitenciários no prêmio Paraíba Unida pela Paz Ele ainda condecorou os policiais militares que apreenderam os adolescentes suspeitos do latrocínio da estudante de biomedicina, Meirilane Thaís Mais de 8 mil policiais civis, militares e integrantes do Corpo de Bombeiros receberam na manhã desta segunda-feira as bonificações do prêmio Paraíba Unida pela Paz promovido pelo governo do estado A solenidade foi realizada no Palácio da Redenção com a presença de diversos agentes de segurança Essa é uma premiação absolutamente justa É importante que a segurança pública funcione a partir de metas estabelecidas Você não pode funcionar sem ter planejamento, sem ter previsão A Paraíba está conseguindo fazer isso Além da inclusão dos agentes penitenciários, do sistema prisional no prêmio Paraíba Unida pela Paz que eu assino também hoje E reforçar exatamente o esforço do estado em poder incorporar uma parte das horas extras como salário e criando um projeto de segurança salarial Nesta edição, foram investidos mais de 9 milhões de reais para premiar os profissionais que alcançaram as metas e contribuíram para a redução de 12% na taxa de homicídios Dados que comprovam a diminuição das mortes violentas pelo quinto ano consecutivo em todo o estado Um modelo de gestão avançado Que você cobra, você tem meta Mas que você também premia os melhores resultados Isso está dentro de uma dinâmica moderna E eu acho que a gente tem que aplaudir Durante o evento, o governador também assinou a medida provisória que inclui os agentes penitenciários na premiação O projeto foi de autoria do deputado Busco Carneiro Vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba É de extrema importância, é um reconhecimento da categoria É um reconhecimento que hoje todos nós sabemos Todos os brasileiros sabem que a segurança pública Tem tudo a ver com o sistema penitenciário São órgãos integrados Então esse sistema na Paraíba está sendo reconhecido pelo governador Os agentes penitenciários têm uma importância muito grande no cenário da segurança pública Todos os que militam na segurança pública têm noção exata De que se o sistema prisional vai bem A segurança pública também vai bem Doze policiais militares ainda foram condecorados pelo gestor estadual Por conta da rápida ação na apreensão dos suspeitos de participação No latrocínio da estudante Meirilane Thaís Os deputados estaduais prestigiaram a solenidade no Palácio da Redenção Demonstração do governo que tem preocupação com segurança pública E preocupação com quem faz segurança pública na Paraíba Que são os policiais militares e civis O sistema de segurança pública no país sofre uma descontinuidade de ações E a Paraíba inverte Além dos investimentos que em menos de dois meses, 60 dias O governo entregou em equipamentos para a população Você vê a polícia muito bem equipada, com viaturas Não falta gasolina, outrora isso não era verdade E quando você tem agora, além da bonificação, por uma etapa conquistada Ou seja, começa um novo modelo de administração do sistema de segurança Mais do que merecido, premiar quem está trabalhando com tanto zelo e com tanta dedicação Nós sabemos que a criminalidade é grande Mas sabemos também que as nossas polícias, tanto a polícia militar como a polícia civil Têm trabalhado diariamente, diuturnamente, correndo atrás desses miliantes que estão aí aterrorizando E hoje o governo dá uma bonificação, mostra que está do lado deles Mostra que está unido com a polícia Unidos nós vamos vencer esses criminosos Nós extraímos desta solenidade aqui É, acima de tudo, o respeito, o reconhecimento Que o governador pessoalmente tem por toda a nossa polícia civil Corpo de bombeiros, agentes penitenciários Enfim, todos aqueles que formam e que englobam o bloco de segurança pública no estado da Paraíba Hoje, num Brasil de violência, num Brasil que não tem coragem de modificar as leis A lei de ação, as polícias hoje, mais do que nunca, estão com o papel retobrado na garantia da ordem pública O pagamento dos servidores estaduais referente à Folha de Fevereiro Foi antecipado e será efetuado nas próximas quinta e sexta-feira, dias 23 e 24 No primeiro dia, recebem aposentados e pensionistas Já no segundo dia, será efetuado o pagamento dos servidores da ativa Tanto da administração direta quanto indireta E o Assembleia Notícias vai ficando por aqui Nós voltamos com outras informações a qualquer momento na nossa programação